1045, 1045, ok? Mr. Fuck your boo on the peg Eu tô abençoado, não sinto pressão Eu viro o cão na minha chiqueta Sai da frente, nada me afeta No meu grupo é só profetas No ativo, tipo sou estafeta Eu disparo pra tudo, tipo sou sequeta Eu tô abençoado na minha chiqueta Não sinto pressão na minha chiqueta Dunk em tudo, não arrisca a meta Sai da frente, nada me afeta Eu disparo pra tudo, tipo sou sequeta Eu tô sequeta, é tipo Ray Charles Um milhão pra doce, tipo Ray Charles Tô-me a lançar tipo um free throw Depois do show eu dou facials Ela diz, tá fixe, fumar a X Eu não preciso de um vista, vista chance E já sei o esquema, sem dilema Pega a mala, baza, baza, baza Pega a mala, que é que tu sabes disso? Nada, tua cru ameaçada Minha cru é abençoada Preocupada com nada A tua cru tá ocupada, compadre É uma piada Tô rijo, tipo Vinduji Me arrisca e digo que eu vim do Jiguchi Engano-me antes, ele quer arroz Eu dou sushi Mente no arroz, cedo é a luz Eu tô a voltar à minha old shit Nada me afeta Eu dou tanque na minha chiqueta Na minha chiqueta Na minha chiqueta Não queriam dar nada A inveja é danada O puto vem do nada E agora do nada Querem jantarada Chamam-me irmão Esta vai pra todos que já cá não estão Quando olho pro céu Eu sinto a benção Sinto que a lição É repetição Eu juro que vou brilhar mais Que as estrelas onde vocês estão Eu tô abençoado Não sinto pressão Eu viro o cão Na minha chiqueta Sai da frente Nada me afeta No meu grupo É só profetas No ativo Tipo sou estafeta Eu disparo pra tudo Tipo sou sequeta Eu tô abençoado Na minha chiqueta Não sinto pressão Na minha chiqueta Dunk em tudo Não arrisca a meta Sai da frente Nada me afeta Eu disparo pra tudo Tipo sou sequeta Sinto-me tão bom Que já nem vale a pena Falar do dom Sala fica quente A conta da queda Quem queima Que a canaca Canta o meu som Capaca não compara Que a cara é cara Qualquer cara É quem cara Parece demo Tô gás mas não tô bilha Um gás Acho como se se brilhasse Na paz que há chave Humilhar-se Faz mais Sai disso e caminha Não durmo no problema Espera Dreno aos anos Manusca mania As modas, as roupas Peças loucas Até à noite ou em dia E eu tô toda na minha Que nem vi o que vinha Do lado fazem linha No meio desse vinha Não tô no cabelareiro Mesmo assim é um gás de linha E há um gás de linha Gogo no slow motofest Tipo os prós Estou internacional A essência a ser vital O sal a subir ardo O sul eu tô a lançar Assumo o sumo Não durmo Não durmo tô a levitar No túnel ou tombe É um durmo sem levitar Odeio quem fica a duvidar Que eu tenho asna Corro tanto chego já Na terceira dimensão Não vejo a dimensão Mano eu não caio Dentro do beat Jura nunca mais saio Jejum de janeiro Hoje anota até maio Jiu-jitsu Já a gente tem Metade do game A ser fly E aí Música